Nós estamos recebendo às sete horas e quarenta e dois minutos, estamos recebendo aqui o secretário municipal de saúde, doutor Marcelo Villela, quem agradece a sua presença. Vamos começar com notícia boa na área da saúde. A prefeitura convocou mais trinta e dois médicos. Esses trinta e dois médicos, onde é que eles vão atender e quais as especialidades? Bom dia, doutor Marcelo, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos os ouvintes. Respondendo a sua pergunta, Marco, Esses médicos, que a gente chama, é para reposição principalmente de plantões, né? Nossa escala de plantão é muito grande, diariamente 24 horas, cobrindo escala de plantão de médicos, principalmente generalistas, e médicos para atender os postos de saúde da atenção básica, basicamente. Eu recebo, parece que as pessoas, e nem anunciei que hoje seria o senhor aqui o nosso entrevistado, mas recebi aqui uma ouvinte dizendo o seguinte, olha, ela marcou, ou marcaram, porque foi o esposo que marcou no aerorancho, para que a criança de quatro anos fosse atendida no posto de saúde. Só que diz que, isso hoje, a hora que chegou, diz que não tinha pediatra. No posto de saúde do aerorancho não tem mais a especialidade pediatria? A população, elas têm muita dúvida em relação ao atendimento. Uma coisa é atendimento de urgência e emergência, fizemos já uma propaganda no Face, a gente divulga no site da prefeitura, a diferença do atendimento de urgência e o atendimento preventivo. A pediatria não tem pediatra para toda a escala, dez postos de urgência e emergência não tem, esse quantitativo não existe aqui no país. Então, geralmente, a gente concentra e fornece a escala diariamente e divulga em alguns postos. O aerorancho é um posto que geralmente não tem pediatra. Então, você vai ter o pediatra 24 horas, principalmente no Coronel Antunino, no Vila Almeida e no universitário. Então, onde a gente consegue fechar a escala, isso eu já passei para o Ministério Público, é impossível você fechar a escala de dez postos de urgência. Agora, você tem as unidades básicas que fazem o atendimento preventivo, é a maior necessidade da população. Ou seja, tem que levar o paciente antes da agudização de algum sintoma, antes do aparecimento agudo de um sintoma. E a nossa cidade, ela vem de um modelo que a urgencialização, ela foi preconizada. E a gente tem que mudar isso, é a nossa luta, é reforço da atenção básica e fazer as pessoas irem na prevenção. Aí você tem o desafio de gestão, de modelo de gestão das atenções básicas. Isso aí é uma política pública de saúde e está vindo do Ministério da Saúde. Então, a gente está olhando para o Ministério, estão tentando implementar a saúde básica e a urgência em casos de urgência. Hoje, 70% dos pacientes que procuram a urgência não era para estar ali na urgência, era para estar nos postos da unidade básica de saúde. E aí o senhor fala em unidade básica de saúde, é importante a prevenção. E claro, com certeza é. Mas a população, ela consegue uma marcação de consulta rápido? Por exemplo, eu preciso levar, eu preciso ir ao médico, um cardiologista. Quanto tempo eu terei que esperar para que um cardiologista possa me atender? Hoje está muito mais rápido do que era antes? Tinha muita gente que falava, olha, eu demoro em certas especialidades, 6 meses, 4 meses para ser atendido. Hoje é mais rápido esse atendimento? Marcos, é muito importante e bem proveniente a sua pergunta. A população, ela está acostumada a procurar especialista ao invés do clínico geral. E acontece que a formação do clínico geral, você formou numa faculdade de 6 anos, você é um clínico geral. A cardiologia, as especialidades, você tem que procurar de acordo com o fluxo, principalmente em saúde pública. Hoje os convênios estão sofrendo muito, porque eles oferecem mais especialidade e menos para você conseguir no suplementar de saúde, que são os convênios, uma vaga de cardiologia, uma vaga de reumatologia. É um desafio para o sistema suplementar que paga melhor que o sistema público de saúde. Então, existem estratégias para você levar ao cardiologista, ao neurologista, ao reumatologista, os pacientes que realmente precisam. De cada 10 consultas de especialidade, 2, 3 realmente precisariam ter aquele atendimento. Os outros 7 poderiam passar pelo clínico e seriam resolvidos. Isso, por isso que é importante a estratégia de saúde de família. A estratégia de saúde de família, ela preconiza o atendimento generalista, desde a criança ao idoso, e ali é feita a prevenção. E nos casos que se precisa o especialista, você tem os núcleos de especialistas que dão apoio, que são os NATs, entendeu? E ali os NATs. E eles ficam fazendo o apoio a esses clínicos, porque você não tem especialista para saúde pública. Quando eu falo saúde pública, ano passado, nas urgências e emergências, nós atendemos mais de 3 milhões de pessoas. Por dia, hoje, nas unidades de urgência e emergência, passam mais de 4.300 pessoas. Do ano passado, de 2017 para 2018, agora, nesses 3 meses, aumentou 20% a demanda de pessoas. Várias explicações tem para isso. A crise do país, o pessoal que não está mais procurando suplementar porque não tem dinheiro e vem para a saúde pública. Não consegue pagar um plano de saúde e aí precisa utilizar. E fora o Estado, né? Então, nós aumentou muito a demanda da urgência e emergência e isso atrapalha bastante quem faz saúde coletiva, que é para todo mundo. Agora, doutor Marcelo, através do Facebook, um ouvinte, o Fagner Barbosa, ele diz o seguinte. Queria fazer uma denúncia. No domingo, estavam escalados no plantão 4 médicos, das 19h às 6h, no posto 24 horas do Aero Rancho. Mas só tinha um médico das 19h à meia-noite e, à meia-noite, entrou outro médico e o outro foi descansar. Indaguei a enfermeira, a chefe, ela disse, as coisas funcionam assim. E ele está fazendo essa reclamação, dizendo que, na verdade, estavam escalados 4 médicos, das 19h às 6h da manhã, lá no posto 24 horas do Aero Rancho. Mas ele disse que só tinha um médico das 19h à meia-noite e, à meia-noite, entrou um outro e, aí, esse que estava atendendo das 19h à meia-noite foi descansar. Então, é uma denúncia que veio através do Facebook e, mais uma vez, só dizendo que nós nem anunciamos que, hoje, o secretário municipal de saúde... Então, são coisas, realmente, que vêm acontecendo no dia a dia. Não é, ou, pelo menos, aconteceu aqui e não é porque nós anunciamos, porque as pessoas nem sabiam que viria, hoje, o secretário. Então, para também tomar providência a respeito... E hoje acontece muito isso, essa escala e a falta de médico, como acontecia muito. E eu lembro que o senhor já veio aqui algumas vezes e falou, olha, nós estamos aí tentando resolver essa questão. Mas médico também fica doente, chega com um atestado médico. Essa situação melhorou hoje na área de saúde aqui? Isso é uma administração de RH. Nós temos 7 mil servidores. Enfermeiro, médico, administrativo, técnico de enfermagem, enfim, é uma pasta grande de servidores. E você precisa controlar isso. O Ministério Público já tem uma ação civil pública em relação ao ponto eletrônico, em relação à organização de RH. Essas medidas estão sendo tomadas. Os pontos eletrônicos já estão sendo instalados na saúde. Então, eu espero que a organização, com controle efetivo realmente do que está pactuado para ser trabalhado, aí vai começar... Eu já fiz a resolução dos plantões, eu já fiz a ordenança de banco de horas e agora vai ser instalado esses pontos eletrônicos. Eu espero que essas denúncias sejam dirimidas, se Deus quiser, com essas medidas administrativas que o Ministério Público nos cobra. Em relação à denúncia, nós temos a ouvidoria do SUS, que funciona até as 22 horas, ou por telefone, ou por e-mail presencial. Nós temos o Fala Campo Grande e nós temos como a pessoa ir lá e protocolizar uma denúncia para nós. Temos que lembrar que o controle social existe através do Conselho Municipal de Saúde, os conselhos locais das unidades e as denúncias também podem ser feitas através do Conselho. Então, o controle social na saúde, ele é evidente desde a lei de 1990 a 8080, que coloca o controle de saúde dentro da parte de nós somos gestão plena. Então, essas denúncias têm que ser oficializadas. É lógico que hoje existe o WhatsApp, o Facebook, ajudam, ajudam. Mas, geralmente, essas denúncias não são oficializadas. Eu preciso da oficialização para nós tomarmos condutas e condutas administrativas. Elas são tomadas. Então, só fica na reclamação ali e não há efetivação dessa denúncia. Secretário, foi inaugurado na segunda-feira o Centro de Castração de Cães e Gatos, atendendo a uma demanda muito grande. Porque, quando fala de animais, a gente está falando de saúde pública. E qual a importância disso? E muita gente já ansiosa por fazer esse procedimento. Diz que está congestionado ali o atendimento. Muita gente não consegue ser atendido por telefone e tudo mais. Como é que está essa questão? Veja bem, Carmen. Nós, eu e o prefeito, discutimos bem essa questão. E eu expliquei, eu, da pasta da saúde, qual que é a importância da castração. A importância da castração de pequenos animais é porque esses pequenos animais, eles vão ser reservatórios para algumas doenças na transmissibilidade para a população. Então, você tem que fazer o controle da população desses animais. Isso é uma coisa. Isso aí é um trabalho de vigilância sanitária. É um trabalho de controle de zoonoses. São doenças que vão passar para os humanos e vai dar problema. Tipo a leishmaniose, toxoplasmose. Agora, confundem muito a expertise, o objeto. Por quê? Quando a gente fala em bem-estar animal, você não está falando em saúde pública. Você está falando da saúde do animal. E o que acontece? Existem algumas iniciativas no Brasil, tipo São Paulo, que já colocaram três hospitais em funcionamento lá, e que confundiam muito. E eles fizeram... E nós, para financiarmos uma atitude dessa, nós temos uma obrigatoriedade jurídica. Tem que passar para o Conselho Municipal de Saúde. O dinheiro vem do Fundo Municipal de Saúde. Então, uma coisa é castração para controle de zoonoses, outra coisa é bem-estar animal. Essa consulta jurídica eu estou fazendo na PGM. E nós vamos dar legalidade. O prefeito sabe bastante dessa procura, dessa importância. É muito importante. Isso está sendo discutido dentro da prefeitura. E nós vamos instalar, sim, alguma estrutura hospitalar para atender esses pequenos animais. O que está sendo discutido hoje é a legalidade desse ato. Em relação à castração, você vê a importância. Quando você vê a procura, não consegue atender as ligações, é realmente que a gente precisa melhorar esse lado. Mas eu estou chamando as universidades, curso de veterinária, para discutir isso, para tentar munirmos forças e fazer uma grande força para fazer esse tipo de atendimento, sabe? As universidades têm interesse, nós temos interesses. Vai ter uma discussão do Conselho para o Bem-Estar Animal, que vai ser agora dia 28, onde vai ser estabelecido o Conselho na cidade. Enfim, são atitudes para realmente atender o pequeno animal ou os animais. Uma dúvida que ficou, qualquer animal pode ser castrado por qualquer motivo? Ah, eu tenho um cachorro, por exemplo, uma cachorra. A gente sabe que cirurgia em fêmea é mais invasiva para a castração. Ah, eu não quero que ela procria e tal, vou levá-la. Isso é possível? Ou tem que ter algum caso específico? Não, corre o risco de ficar doente, é cachorro só de rua. Ou não, eu vou mandar castrar porque eu quero colocar para doação. Em que casos é permitida essa castração? Então, a saúde pública, ela trabalha com índices de infestação, igual no adengue. Então, é feito esse trabalho através dos agentes comunitários de saúde e combate endemias. Onde você tem essa área mais atingida, você tem que fazer uma ação ali. É basicamente assim que é feito. E lógico que existe a procura espontânea. Agora, a gente precisa fazer o controle da população desses animais devido à transmissibilidade zoonose. Então, é um trabalho de planejamento, é um trabalho de estratégia. Isso é feito dentro da secretaria e ali é feita a estratégia para concrometer. Hoje nós podemos fazer em média de 600 a 700 animais. E abre uma agenda dia 20 e lógico que essa agenda extrapola em 24 horas. Por isso que eu estou chamando as universidades para conversar e nos ajudar, porque a demanda é grande. Mas confunde-se muito saúde pública com bem-estar animal. O secretário, finalmente vai ser entregue a unidade de trauma da Santa Casa, o hospital de trauma. O que representa em termos de comodidade e tranquilidade para a prefeitura na área de saúde esse hospital do trauma? O hospital do trauma, na verdade, é uma extensão da Santa Casa. O Ministério da Saúde entende que ele é um complexo hospitalar e vai abrir uma unidade a mais no complexo. É uma estratégia extremamente importante para a cidade, porque o trauma hoje em todas as cidades é uma epidemia. Infelizmente, a legislação, as pessoas não obedecem, tem excesso de velocidade, enfim. A Santa Casa, ali o hospital do trauma, é importantíssimo. O governo do estado e nós sabemos da importância. Hoje está em uma fase de entrega do prédio. A entrega do prédio, aí vai vir o aparelhamento do prédio, que já foi pactuado lá atrás. Depois disso, vai vir o financiamento do hospital do trauma. Isso vai acontecer de uma forma natural dentro da regra do SUS. Então, hoje vai ser entregue o hospital, a estrutura. O aparelhamento está acontecendo, entendeu? E acabou o aparelhamento, nós vamos ter que conversar como que vai ser o financiamento. Geralmente, o financiamento acontece como? 50% do Ministério da Saúde, 25% cidade e 25% Estado. Então, ainda não chegamos nessa fase. Mas essa fase vai acontecer, vai ser pactuado e o hospital vai começar a atender a população. Você acredita que até o final do ano já está definitivamente instalado a unidade? É uma urgência isso, né? Assim, do atendimento, existe a necessidade, depende muito dos técnicos do Ministério da Saúde e do município e do Estado. Essa urgência nós conhecemos bem, nós estamos bem, conversando bastante com o Estado. Isso vai ser dirimido e vai acontecer, se Deus quiser, esse ano. O secretário Marcelo Vilela, o secretário de Saúde do município, estou recebendo um WhatsApp e diz o seguinte, olha, se a atenção básica é prioridade, por que a Prefeitura perdeu repassos do governo federal nos meses de novembro, dezembro e janeiro? Isso realmente aconteceu? E aí, uma outra pergunta, por que os relatórios de gestão estão reprovados pelo Conselho de Saúde? Os relatórios reprovados, ao começar pelo relatório reprovado, são as contas de 2014 e 2015. Então, são das outras gestões. Isso dificulta um pouco... É, a administração pública não para, ela é contínua. E quando reprova, sim, você tem que responder. E lá está os papéis, a gente responde, etc e tal. Você tem que buscar na outra administração o que realmente aconteceu para tentar... Isso é um trabalho técnico da Secretaria de Saúde ser feito, entendeu? Então, foi reprovado e isso aí tem que ter análise. Foram, nos últimos quatro anos, antes da gente entrar, até 2016, 2012, 2016, foram duas gestões. Então, explica isso. Teve duas gestões, aí teve... Enfim, se faz um planejamento, aí não cumprido aquele planejamento, e se passa para o Conselho Municipal, aí não escutaram o Conselho Municipal. Então, dá o problema nisso. Ou seja, nós estamos em 2018, a Secretaria de Saúde do município ainda administrando o pepino da gestão anterior com relação a essas questões. Um dos problemas que nós temos lá é a reforma ampliação que foi deixada em 2012 e não foi cumprido. E eu no Ministério da Saúde, eu não estou com moral lá, porque eu não cumpri, eu tenho que cumprir primeiro antes de pedir mais coisa. Então, assim, são coisas da administração pública contínua que você tem que resolver. Nós estamos... Agora a gente está nessa crise, mas estamos fazendo lá dentro para tentar acabar com essa pactuação do Ministério da Saúde, para abrir novas frentes para nós. Em relação aos recursos perdidos, foi em relação, principalmente relacionado com o trabalho de agente comunitário de saúde, principalmente na pactuação deles, do trabalho deles online, lá no registro. Aconteceu isso, nós estamos pedindo ao Ministério da Saúde o recurso, estamos explicando por que aconteceu. São vários problemas, eu tive que abrir várias sindicâncias lá dentro para apurar e saber para eu agir. A gente sabe que temos problema de tecnologia e de informação, nós não temos um prontuário eletrônico que pactua diretamente online com o Ministério da Saúde. Nós temos problemas locais nos postos, então esses problemas vão aparecer e nós vamos tentar, se Deus quiser, resolvê-los até 2020 para não acontecer essa perda. Essa perda sempre tem, principalmente pela estrutura precária que nós temos. E a nossa luta na administração pública é tentar melhorar isso aí. E falando em melhorar, e aí não querendo falar da administração anterior, mas é porque nós precisamos lembrar daquele software que ia resolver ou melhorar muito a situação da saúde com relação à marcação de consulta, exames. Esse não funciona, esse não está funcionando, não teve jeito na saúde. O GISA. O GISA, o GISA, o software GISA... O conhecido, famoso, e que não, acho que não está funcionando, não sei como... Marcos, eu gostaria de ter o GISA. O GISA está judicializado. Eu não tenho nem como ver, eu não tenho acesso ao GISA. Ele está judicializado. Mas seria muito importante, da maneira como está no papel, o funcionamento que seria, seria muito importante na área da... Olha, gente, hoje nós vivemos online na tecnologia de informação. Qualquer grande empresa, a minha pasta tem 7 mil servidores. Se eu tivesse o GISA hoje, com certeza ia me dar informações online. E é uma coisa de 2006, 2007. O Mandetta e o Nelsinho tiveram uma grande expertise na época de ver isso aí. E foi uma tentativa naquela época, entendeu? Hoje nós estamos em 2018, já passou 10 anos. Então, naquela época, se realmente o GISA estivesse para actuar, estivesse funcionando, hoje seria uma grande ferramenta. O Ministério da Saúde, por exemplo, ele está agora com um programa de informatização da atenção básica, que eu estou estudando muito para aderir, que vai fazer a informatização total da atenção básica. Por quê? Porque existe a necessidade de integração de sistema e isso faz a diferença. Se economiza 30% nos procedimentos, 30% em tudo, entendeu? Então, a tecnologia de informação, nós não podemos virar as costas e ficar com um prontuário eletrônico que tem mais de 25 anos aí. Ele é tão bom que faz 25 anos que ele está em linguagem cobol, para você ter uma ideia. Mas ele funciona, que é o GISA. Por exemplo, as vacinas. Foi elogiado pelo Ministério da Saúde, ano passado, a nossa campanha vacinal. Outra coisa, está tendo um programa de tecnologia de informação em relação ao laboratório, a rastreabilidade de exames, de medicamento. E nós fomos a única capital que, com esse software, o GISA, e com a AGTEC, que tem uns técnicos maravilhosos lá junto com a saúde, nós conseguimos, foi a única capital que conseguiu concluir o plano deles lá no Ministério da Saúde. Então, temos gente aqui valorosa. Nós temos agora que, atrás da viabilização dessa tecnologia, o prefeito está com a gente, a AGTEC, o doutor Paulo Fernando também está com a gente, para nós dirimirmos esse problema, que isso vai melhorar muito a nossa gestão. Combate ao Aedes aegypti. A nossa capital já passou por grandes problemas, não é? Postos de saúde superlotados. Qual é a situação hoje, a situação de momento com relação ao combate ao Aedes aegypti? A população também está enganjada e ajudando a Secretaria de Saúde a combater o mosquito? Quando você faz saúde coletiva, saúde pública, não é tão simples. Mas, graças a Deus, nos últimos anos, as nossas estratégias estão funcionando, mas nós temos sempre de estar atentos e sempre de estar trabalhando. Você trabalha com a população na educação, através das campanhas, através da educação nos postos de saúde. A gente tem a estratégia dos agentes de combate de NEMI, que faz um trabalho extremamente importante na vigilância de saúde, dos comunitários de saúde, dos agentes comunitários de saúde. Então, existe uma estratégia, um planejamento muito bem feito e, graças a Deus, hoje o combate ao Aedes aegypti está bem efetivo. Lógico, a gente não pode desanimar. A gente tem fumacê, cinco unidades fazendo fumacê na cidade. A gente tem o bloqueio, quando tem um índice maior, a gente vai lá com uma equipe de agente, a gente está fazendo cidade limpa, que é um acordo com o judiciário para você tirar o lixo de grande volume. Então, isso está tendo, sim, resultado e, graças a Deus, está controlado de uma maneira bastante responsável. Para encerrarmos, eu recebi uma informação que, desde dezembro, a alimentação através de sonda, tem alguns pacientes que não estão recebendo. Está com algum problema com relação a isso, doutor Marcelo? A alimentação por sonda é judicializada. Certo. Então, aquele alimento que é feito por sonda é uma alimentação inteiral, ela é judicializada, porque não faz parte, não contempla pela lista do SUS você oferecer isso. A gente tem problema, sim, dos judicializados, é problema da administração pública. Isso é uma discussão nacional, não é discussão só nossa. Eu estou indo no Ministério da Saúde, eles estão disponibilizando agora um software para ajudar a gente, que é lá de São Paulo. Eu estou querendo ir no Paraná, que diminuiu bastante a judicialização. Nós temos a discussão com o Tribunal de Justiça, junto com o doutor Nelly Stable, e todos os entes envolvidos com a judicialização, para tentar dirimir esse tipo de problema que acontece na saúde pública, que hoje é uma estratégia jurídica que sai da esfera do SUS, e o financiamento disso aí tem maltratado, tem debilitado bastante a saúde pública, que já é, o financiamento dela já é tão contemplativo assim. Nós podemos afirmar que a saúde pública, desde quando o senhor assumiu até agora, ela tem uma melhorada, ela estagnou, ou seja, da administração que se pegou, da última administração para a administração Marquinhos Tradi, nós podemos afirmar que ela melhorou a situação da saúde no nosso município? Eu tenho trabalhado 24 horas para implementar a organização. A saúde precisa de muita organização, e está legislado. Você tem que olhar a legislação e colocar a organização. Começamos primeiro com o debate da central de regulação. Você tem que expor os problemas para você resolver. Você não pode esconder os problemas. Os pacientes estavam escondidos nos corredores dos hospitais. Isso nos gerava uma conta. Então, a central de regulação é uma estratégia para você saber quantos pacientes que precisam de leite hospitalar. Então, isso eu estou discutindo no Ministério da Saúde. Outra coisa, você tem colocado a atenção básica. Eu tenho colocado a implantação da estratégia da clínica da família, para melhorar a estratégia de saúde de família. Isso está sendo contemplado. Esse resultado só vai vir em 2019, 2020. Eu estou em uma fase de organização. Eu estou organizando a rede, eu estou colocando resoluções. Vai vir ponto eletrônico. Então, a gente está em uma fase de organização. Uma coisa que a gente não via. Estava muito sombreado, muito desorganizado. Então, a gente está fazendo isso. É um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, de planejamento. É um trabalho de planilha. Enfim, é uma coisa difícil, mas que o resultado vai vir a longo prazo. Não vem a curto prazo. Dr. Marcelo Vilela, quero agradecer a sua participação aqui no programa Tribuna Livre. Claro que nós desejamos que a saúde do município consiga realmente atender a população campograndense, que consiga marcar o mais rápido possível, consiga agendar com especialista ou com clínico geral. Você que está nos ouvindo também, de repente eu passo pelo clínico geral e aí, se ele achar necessário, com certeza ele vai encaminhar você aí ao especialista. É, acho que a torcida não só aqui do programa Tribuna Livre, da FM Capital, mas de toda a população que realmente nós tenhamos aí uma saúde de qualidade para a população. É, quero agradecer a oportunidade. Saibam que o secretário de saúde e o prefeito são abertos ao diálogo. E nós queremos é isso, é melhorar a justiça social, é melhorar a acessibilidade às pessoas, à saúde pública. E a saúde pública, através da técnica, tem muito a contribuir com a população, com a sociedade. Nosso intento ali é esse e se Deus quiser a gente vai conseguir melhorar a saúde pública. Essa é a nossa torcida. Conversamos com o Dr. Marcelo Vilela, que é o secretário municipal de saúde.